Olha onde veio o parágrafo, esta cadeira, e também uma máquina impressora do Xero. Isso foi retirado de dentro da agência bancária, aqui para a parte de fora e destruído. Não sobrou, mas você quer entrar aqui neste local. E se a gente der a volta aqui para este lado, a gente consegue ver que até dentro dos caixas eletrônicos, que são estruturas mais resistentes, que são feitos pelos bancos justamente para não serem violados, também foram atingidos. Olha, vamos se aproximar aqui. Essa é a parte, a porta principal de acesso à agência. E aqui a gente consegue ver os caixas eletrônicos totalmente danificados, tiveram a estrutura da frente. Quem paga isso? Somos nós. E como sabem, se conseguiram violar também o cofre onde fica armazenado o dinheiro. Mas o estrago, a destruição é certa. Aqui, será impossível dar expediente de trabalho a partir desta ação de vandalismo. Essas cenas de destruição levaram a polícia a ocupar as ruas do centro de São Paulo. Quando os primeiros PMs chegaram, houve correria. Eles ainda flagraram este homem dentro de uma das lojas. Na sequência, os policiais tiveram que recuar diante da agressividade deste grupo. Foi preciso pedir reforço à força tática e ao batalhão de choque. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O capitão bubó para os policiais. Em poucos minutos, os PMs avançam pelo calçadão e começam com o tronco. Manifestantes jogam rojões contra os policiais, que não recuam. Eles usam bombas para dispersar os manifestantes, que permaneciam na praça em frente à prefeitura. Meu, ele ainda fala que você é manifestante, você é vandalismo, ó. Tem que usar bala de verdade mesmo na cabeça, nem para o crime, só para matar. A polícia conseguiu chegar até as lojas saqueadas. Aqui nesta loja, a destruição é nítida. Aqui na parte da frente, a gente já observa que as portas... Todas foram ligadas. Uma delas, inclusive, está caída aqui no chão. Se a gente se aproximar desta outra, a gente consegue ver que todo o mostruário que estava posicionado aqui, aparilhos eletrônicos e jogos também, foram derrubados junto com este armário de vidro. e ficou nesta posição. Aqui nesta outra porta, a gente observa a parte de dentro, né? Tem controle, né? Como? Gente, eu, é muito... Fala os outros produtos bastante bagunçados. Eles entraram aqui por esta porta e aí lá dentro fizeram toda a destruição. Todos os estabelecimentos que foram alvo dessas ações aqui na área central de São Paulo ficam muito próximos uns dos outros. Neste ponto, a gente tem aqui um monitor, uma parte, um pedaço de um monitor de computador e a gente anda um pouco...